Olá, bom dia pessoal, hoje a gente vai falar sobre Message Digest Algorithm ou MD5, o algoritmo de resumo da mensagem. É um algoritmo criado em 128 bits, é uma hash para você criar senhas no banco de dados, para você dificultar um pouco, dar mais segurança para um site. Eu vou fazer aqui alguns exemplos, eu coloquei aqui, por exemplo, a palavra Binance, vamos transformar ela em MD5, vou abrir aqui meu servidor, criando MD5, a palavra Binance, ela colocada no código MD5, chegando nesse valor aqui. E se eu fosse fazer isso online, também daria certo? Bateria no valor? Vamos fazer um check aqui. No Google tem diversos tutoriais, diversos tutoriais não, diversos sites que transformam palavras em MD5, né? Vamos colocar Ask2toMD5, a gente vai achar facilmente aqui, ó, artigos sobre isso. Vamos ver se a minha palavra Binance, vai bater com a palavra do site aqui, né? Aqui, ó, Binance. Decrypto, equipe, tá? Cadê a minha palavra, hein? Vamos ver se vai ficar igual a mim. Ó, 0,4. Vamos comparar aqui, 0,4 F2, 0,4 F2, termina com 7,4. É a mesma coisa. E se eu deixar em branco aqui, ó, não colocar nada, o MD5 ele também codifica, quando não é nada. Ó, vou deixar nada aqui, ó. Vamos ver aqui se o MD5 vai mudar. Mudou. D4, 1D. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou apagar aqui e encryptar. Vamos lá. Site um pouquinho lento, site com a CC aqui, mas tem vários modelos aí. Começa com D4, né? Tem uns sites mais rápidos aí. Vou procurar um mais rápido que esse aqui, tá demorando muito. Ask2toMD5. Deixa eu ver o MD5. Encrypt. Vamos achar uma aqui melhor, ó. MD5, hash generator. Ó, nada. O que ele vai gerar aqui? Não coloquei nada. Bom, esse aqui já entendeu que se não colocar nada, ele não volta nada, né? Então vamos colocar uma palavra aqui. Agora ele retornou, aquele site mais lento, ó. 0,4, 2, 7, 4. É, retornou não. Aquele é do primeiro, hein, da palavra Bynx. Ele não conseguiu achar também. Acho que eles não pegam quando não é nada. Mas, nada é isso aqui. Vamos colocar uma outra palavra. Aqui é garota. Vou colocar a palavra garota aqui. Garota. Aquele lento, vamos colocar nesse outro aqui também. Garota. Ó, A4, A62, termina com 150. A4, A62, termina com 150. E vamos ver o meu código. Se deu certo. A4, A62, termina com 150. É isso aí. É, se você mudar apenas uma letrinha aqui, ó. Vou tirar o A e colocar o garoto. Ó. Vai mudar todo o contexto do Md5. Vou dar um F5, um refresh, ó. Mudou. Começou com F2, F7, termina com A. Ó, garoto. Garoto. Deixar ele pensando aqui um pouquinho. 7 é meio lento, vamos pro outro. Garoto. Isso aqui é mais rápido, ó. Ele já gera na hora. Ó, F2, F7, termina com 21A. F2, F7, termina com 21A. E F2, F7, termina com 21A. Então, é assim que funciona. Pra que a utilidade desse Md5? Pra você criar tokens, pra você criar senhas no banco de dados. Eu fiz aqui um exemplo, vou mostrar ele agora. Eu vou abrir aqui a página, tá? É, eu vou ver se eu coloco aqui no cadastro. Descima, ó. E senha do usuário. Vou colocar aqui, ó. Binx2, arroba, Binx, ponto, ponto. Senha 1, 2, 3, 4, 5. Acessar o sistema. Bom, ficou assim, ó. Variáveis vindas via post do input. Usuário Binx, arroba, 2, 3, 4, 5, 6. É esse Md5 aqui. Confere aí com os outros sites. Vamos testar aqui. Por isso que eu coloquei um site aqui. Esse aqui é mais rápido. Vamos usar só esse aqui, ó. Vamos copiar aqui, qual é esse aqui. Binx2, ó. Não, é a senha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai fazer, vai gerar aqui. Gerou, começa com E10, termina com 8, 3, E. E10, 8, 3, E. É esse mesmo. O Md5, ele sempre vai ser padrão. É uma linguagem que eu procurei sobre na Wikipedia também. Quem quiser saber mais, a Wikipedia vai contar toda a história. Ele tem até um código de fonte lá, mostrando mais ou menos como que ele é feito, né? Na Wikipedia, o Md5, como ele é feito, né? Tem até aqui um pseudocódigo, né? Explicando aqui a maneira de como ele é gerado. Mais ou menos aqui, ó. Entendeu? Pra quem tiver uma boa noção aí de linguagem de programação, pode fazer o teste em qualquer linguagem. Esse pseudocódigo, né? É o algoritmo pra qualquer linguagem de computador. Então, você vai interpretar ela no modo que você quiser. Em C ou em Java, em PHP, da maneira que você quiser. Ok? Bom, então esse é o tutorial de hoje aí, pra quem tá iniciando, quem quer saber um pouco de Md5, aqui tá alguns exemplos aí. Ok? Vou deixar meu contato lá, pra quem quiser, esses códigos fontes aqui que eu deixei aqui, que eu passei aqui, também eu envio. Não tem problema nenhum. Então, obrigado, pessoal, por ter assistido o vídeo até o final. Se inscreva no meu canal, pra enriquecer. Pra mim poder ganhar mais relevância no YouTube. Meio devagar, você tem que ser de 29 inscritos. Muito obrigado, hein? Até mais, até a próxima.